Oi pessoal, tudo certinho com vocês? No vídeo de hoje eu trago uma listinha contendo 5 jogos grátis pra vocês se divertirem aí no final de semana. Bora conferir quais são? Antes de começar o vídeo, já se inscreve aí no canal se não for inscrito e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Começando muito bem com Cook Serve Delicious 3, que estará gratuito na Epic Games até o dia 18 de agosto. Em Cook Serve Delicious 3, você cozinha, atende e gerencia seu próprio food truck, servindo centenas de pratos diferentes por toda a América devastada pela guerra. Para quem curte MMORPG, eu indico Tower of Fantasy, que está gratuito no PC e também nos celulares Android e iOS. Em Tower of Fantasy, você explora um vasto mundo aberto, sozinho ou com seus amigos. Este jogo, com estilo de arte inspirado em anime, traz ferramentas de criação de personagens de forma livre, um cenário de ficção científica pós-apocalíptico, combate imersivo, diversas montarias, armas e muito mais. O próximo joguinho é o Humbleverse, um joguinho de porradaria royale, lançado recentemente na Epic Games, onde 40 pessoas caem na pancadaria até que somente um chegue ao final vivo. Bagulho é doido, bicho! Multiversos não podia faltar! Este é mais um jogo de luta competitivo, em que você se une aos seus amigos para derrotar o time adversário, usando personagens icônicos do universo Warner Bros. Encontrem seus combos favoritos e salvem o multiverso! E por último, mas não menos importante, eu apresento para vocês, Roller Champions, o jogo esportivo competitivo da Ubisoft, em que você e mais dois amigos enfrentam outro time de três jogadores, competindo com velocidade, astúcia, derrubadas, esmagadoras e esquivas ousadas. O primeiro time a somar cinco pontos arremessando a bola no aro, vence! E estas foram as minhas cinco sugestões de jogos grátis para vocês se divertirem aí no final de semana. Todos estão na Epic Games Store, os links estarão aí na descrição do vídeo. E não se esqueçam de usar a nossa tag de Criador Mundo Dricks na finalização de suas compras. Gostou deste vídeo? Então, não se esquece de deixar aquele gostei maroto, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe um comentário aí para eu saber que você esteve aqui, ok? Super beijo para vocês e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!